O tema de previsão da casa da linha parecida, campanha do teclado, graça é luz e corriga. O Santuário Nacional é um lugar privilegiado para celebrar toda a fé. Mas respeito em diversos espaços para uma oração e contemplação. Isso é uma capela de São José, localizada próxima ao altar central. Nela você terá uma cidade de rezar e conversou no painel. Sonho de São José, no atleta só de patrô, além da dobra de Adélio Sábio, é a campanha dos devotos, mandando-nos, não peretendo, e fáceis de possibilidades, só você se encontra com Deus. Campanha dos devotos, graça é luz e olvida. Desde a parecida de evangelização. Tchau, tchau.